Olá, caríssimo professor! Olá, caríssimo estudante! Profiris aqui de novo para a gente fazer a revisão da nossa aula. Uma aula legal, uma revisão interessante que a gente vai fazer sobre os fundamentos dos esportes coletivos. Então, bora lá? Dá uma olhada aí na nossa temática, na nossa aula de número 17, certo? E aí, nós trabalhamos o quê, Profiris? Nós trabalhamos aí a importância dos fundamentos nos esportes, trabalhamos o voleibol, o handball, o basquetebol, o futsal e algumas adaptações aí nos esportes coletivos, tá? Nós vimos aí diversos esportes. Entre eles, nós vimos aí handball, basquetebol, futsal, vôlei e atletismo. Entre os esportes que são comuns, né? Comuns por quê? Por exemplo, na escola a gente percebe muito a execução desses esportes. Então, eles são esportes comuns, a gente encontra em todo lugar, eles são acessíveis. Dentro dos esportes alternativos, nós temos aqui algumas opções, como o skate, o chocoball, o tênis, a peteca, o badminton e o patins, tá? Pra você já ir se situando, se organizando aí nas práticas que você gosta ou gostaria de realizar, certo? Dentro dos esportes da natureza, nós temos aí a exemplo da canoagem, das trilhas, do cross, da caminhada ecológica, arborismo, o rapel e a escalada também. Então, tem uma gama muito grande aí de esportes, certo? E aí eu venho aqui contigo, foram essas, né? Assim, uma revisão bem rápida, uma pincelada bem rápida. Eu acredito que a tua vivência vai ser muito, mas muito mais enriquecedora. Lembra de me enviar aí qual é a prática que tu vai fazer, certo? Vou pedir pro meu diretor rodar aí a nossa vinheta, pra eu poder verificar se tu acertou as questões, certo? Então, bora lá, bora dar uma... Retornamos aqui, foi rápida essa, nem, prof? Foi muito rápido, realmente, essa revisão foi papum. Tá acabando, né, gente? A gente já fica com saudade e, ao mesmo tempo, a gente já sabe de algumas coisas e a gente relembra outras, mas não tem problema, não. No próximo ciclo, a gente se encontra de novo, não é mesmo? Então, bora ver o que você andou respondendo aí das questões. Bora ver o que tem na questão de número 1? Então, dá uma olhada aí no nosso slide. Olha só. Lê comigo aqui, olha só. Analise as afirmativas a seguir. Quanto aos fundamentos dos esportes e de suas características, certo? Afirmativa 1 diz, Todos os atletas jogam vendados devido a diferentes graus de cegueira. A participação é decidida caso o indivíduo se encaixe em alguma dessas classificações. B1, se ele for cego total. B2, capacidade de enxergar vultos. Ou, B3, se ele tiver uma pequena definição de imagens. Muito bem. Afirmativa número 2 diz que os jogadores sabem o lugar da bola porque seguem o som dos guizos que se encontram na parte interna da bola. Prof, eu não vi isso na aula. Calma, tia, calma, que a gente já vai destrinchar isso. Três. Os goleiros não são deficientes visuais. Vou ler de novo as afirmativas para tu me acompanhar aqui. A gente está analisando as afirmativas quanto aos fundamentos dos esportes e as suas características, certo? Então, nós temos na afirmativa número 1, todos os atletas jogam vendados. Você lembra qual é o esporte que os atletas jogam vendados? Pois é. Devido a diferentes graus de cegueira. Então, para ser justo com todo mundo, eles jogam vendado. Beleza. A participação é decidida caso o indivíduo se encaixe em alguma dessas classificações. Então, esse indivíduo pode ser cego, total, ele pode ter uma capacidade de enxergar alguns vultos, ou ele pode ter uma pequena definição de imagens. Então, perceba que essa pessoa tem cegueira, certo? Baixa visão, tem problemas na visão. E, na afirmativa 3, diz que os goleiros não são deficientes visuais. Agora a gente vai descobrir junto quem é essa modalidade. E aí, conforme essas afirmativas que a gente acabou de ver, eu quero que você marque qual é a alternativa correta. Correta o quê? Aquelas afirmações que estão ali, elas se referem a um desses esportes aqui. Será que é o futebol de 5? Letra A. Eu coloquei duas vezes futebol de 5, né gente? Eu coloquei futsal, perdão. Eu coloquei futsal primeiro, tá certo? Depois eu coloquei futbol de 5. Para a profe que leu duas vezes a mesma coisa. Mas vamos lá. A. Futsal de 5. B. Futebol de 5. Qual é a sua resposta correta, caríssimo estudante? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? A correta é a letra B. Então, nós temos aí características pertinentes do futebol de 5, em que esses jogadores, ele tem grau de deficiência diferentes, tá? Ele pode ser cego total, ele pode enxergar vultos, ou ele pode ter uma pequena definição de imagem. Esses jogadores também vão conseguir jogar porque eles seguem o som de um guiso. O guiso é um tipo um... Bolinhas metálicas que são colocadas dentro da bola que vão produzir som ao se atritarem, né? Ao se baterem dentro dessa bola. Então, como que eles conseguem fazer gol? Através do guiso, eles sabem a direção que está a bola. Então, eles vão utilizar aí a capacidade auditiva para encontrar essa bola, tá? Só que o goleiro, ele não precisa ser deficiente visual. Ele pode enxergar tranquilamente, certo? Então, nós estamos falando, dentre essas características, nós estamos falando aqui do futebol de 5. E eu deixei essa questão aqui para esse momento aqui. Eu não comentei ela na aula, para que você conhecesse um pouco mais através da questão. Tá bom? O que mais, prof? Questão de número 2. Lê comigo. Em um jogo de basquetebol, o jogador de posse de bola só pode deslocar-se quicando a bola ao chão, não podendo andar segurando-a. Ou seja, não pode ficar carregando. Certo? Aí, eu quero que tu me diga quais são os fundamentos que estão relacionados a esse esporte aí, tá? Ao basquetebol. É a letra A? É o passe? Vamos relembrar os fundamentos aí do basquetebol, tá? É o passe, é a recepção, é a empunhadura, é o arremesso, é a finta, é o drible. Letra B? É o passe, é o drible, é o arremesso e o toque. Letra C? É o saque, é a manchete, o toque, o ataque ou bloqueio. Letra D? É o passe, o drible, o arremesso, o lance livre e o rebote. E letra E? É o passe, o toque, o drible, o arremesso, o rebote e o lance livre. Perceba que eu dei uma misturada aí entre as modalidades, né? Você percebeu, né? Muito bem. Então, se você percebeu, com certeza você marcou a letra D, né? Porque quando a gente está falando de basquete, a gente está falando que ele tem o passe, o drible, o arremesso, o lance livre e o rebote também, tá? Então, você iria aí assinalar a resposta correta. Já pulando aqui para a nossa questão de número 3, tá? Pensando aqui em inclusão nas aulas de educação física ou em prática das modalidades esportivas, o que é correto afirmar? Olha lá. Pensando na inclusão, inclusão, palavra bonita, né? Inclusão nas aulas de educação física ou em práticas das modalidades esportivas. O que é correto afirmar? Você vai assinalar a questão correta. Então, pensa aí. Letra A diz que deve-se oferecer atividades diferenciadas. É uma análise que você vai fazer dessas questões. Você prestou atenção, né? Pois é. Letra B. A pessoa com deficiência ou com dificuldade de compreensão das práticas deve se preparar antes para participar até o nível em que a integração seja possível. Letra C diz que é importante mudar o foco da incapacidade da pessoa com deficiência para suas potencialidades e assegurar sua ampla participação nas atividades propostas. Letra D diz que é preciso limitar a participação da pessoa com deficiência. Letra E diz que propor aos responsáveis da pessoa com deficiência a não integrar nas aulas. E aí, o que é que há de errado nessas... Tem quatro afirmativas aí que estão erradas. Mas por que elas estão erradas? Vamos analisar então. Na letra A diz que deve-se oferecer atividades diferenciadas. Então, eu vou vir aqui contigo. Pensa aqui comigo. Você tem um colega que, por algum motivo, por alguma situação da vida dele, ele tem algum tipo de deficiência. Seja aí, visual, seja auditiva, seja uma deficiência corporal, física, né? Por algum motivo, ele tem aí uma deficiência. E aí, nas aulas de educação física, eu, professora Iris, vou fazer atividades aí, que ele diz no texto, ó. Vou até apontar aqui com essa mão. Diferenciada para essas pessoas. Só que lá atrás, na questão, a gente está falando de quê? De inclusão. Se a gente está falando de inclusão, eu posso até fazer. A professora Iris pode até fazer algumas atividades diferenciadas, né? Posso até fazer. Mas não é o ideal. Porque se eu quero incluir, não é a diferença que eu devo levar. Eu tenho que fazer com que esse meu estudante, esse meu colega, esse meu aluno, essa pessoa com esse tipo de deficiência, ele participa, ele interage aqui da minha aula. Então, a proposta não é trazer atividades, exercícios para ele diferenciada. E sim trazer ele para a nossa realidade, para que ele se sinta útil, para que ele perceba que existe sim uma limitação, mas que ele pode interagir, que ele pode aprender novos conhecimentos junto com a turma, com todo mundo. Afinal de contas, é isso que a gente tenta buscar isso nas propostas de todas as aulas, né? Que seja o mais inclusivo possível. Então, essa alternativa aí de letra A, a gente já descarta ela, certo? Maravilha. Depois, na letra B, fala aqui, ó, que a pessoa com deficiência, com dificuldade de compreensão das práticas, deve se preparar antes para participar até o nível em que a integração seja possível. O que eu estou fazendo, gente? O que eu estou fazendo com essa pessoa? Ela tem que se preparar antes para poder vir participar da minha aula? Está tudo errado. Por que está tudo errado? Porque ela vai aprender junto em processo com a turma, em processo com os demais, certo? Então, não tem esse negócio de se preparar antes. Se ela pode se preparar antes, beleza. Mas, se não, eu estou excluindo-a. E a intenção aqui não é excluir, é incluir, é aproximar, é trazer para perto, né? Nós temos estudantes que são surdos, né? E aí, através da língua de sinais aqui, com o nosso querido intérprete, o Sâmio, né? O Sâmio, ele traz essa inclusão para que você possa me ouvir, né? Através das mãos, né? Possa me entender através das mãos para que você possa interagir também nas minhas aulas. Então, gente, nada disso. A gente tem que saber incluir, né? E, às vezes, alguns preconceitos que a gente cria acabam afastando as pessoas. E não é essa a ideia. A gente quer aproximar, aproximar todos com todas as suas possibilidades, potencialidades, né? Com as dificuldades que todos temos, né? Mas todos também têm potencialidades. Potencialidade de aprender, de crescer, de se desenvolver aí como um todo, certo? Na alternativa C, fala aqui mudar, olha só, mudar o foco, ó. Mudar o foco da incapacidade da pessoa com deficiência, para as suas potencialidades. Já gostei dessa alternativa, né? Então, a gente está colocando o foco em outra coisa. E está assegurando a ela, né? A gente está assegurando a ela que ela faça o quê, prof? Que ela participe aí dessas aulas. Que ela participe com você, que ela interage de alguma maneira. Né? Todos nós somos capazes. Participação dessa pessoa com deficiência, tá? Na letra D, olha lá, diz que é preciso limitar, limitar, olha lá, limitar essa participação aí da pessoa com deficiência. A gente já falou isso anteriormente, não é limitar, é tentar aproximar. E a letra E diz que é propor, tá? Propor aos responsáveis, está aqui embaixo, propor aos responsáveis, da pessoa com deficiência, não integrá-lo às aulas. É tudo o oposto. Então, é claro, né gente? Quando eu falo aqui das potencialidades, só poderia ser essa a alternativa aqui, a letra C, certo? A gente está falando de inclusão, não é mais admissível, né? Um estudante, um aluno, a pessoa com deficiência, ela não interagir porque os outros a excluem. Nada disso, a gente tem que trazer para perto, certo? Muito bem. E aí eu tenho agora, gente, um material para vocês darem aí uma... Estudar um pouco mais, pincelar um pouco mais dessa nossa temática. Então, dá uma olhada aí no nosso slide, olha só. Trago aqui para vocês hoje, como material complementar, a leitura de um texto que está escrito aí sobre o esporte adaptado, uma abordagem sobre fatores, os fatores que influenciam a prática do esporte coletivo em cadeira de rodas. Então, você vai poder conhecer um pouco mais. E trago também aqui, que se você tiver um tempinho aí, assista esse vídeo, tá? É um vídeo que vai trazer aí o básico, mas é bom quando a gente visualiza, sobre o vôleibol e as regras e fundamentos aí, certo? Então, leia esse texto, faça suas anotações, faça o seu registro, assista também ao vídeo, tá? E depois, comenta aí para eu poder saber o que você achou, o que você descobriu de interessante aí. E aí, deixo para você aqui uma mensagem, lógico, né? Que é o quê? Não há resultados, pense nisso, não há resultados sem esforço. Você não vai alcançar a sua saúde se não fizer nada. Você será saudável se se exercitar e comer bem, viu? A casadinha aí, alimentação e exercício físico? Pois é. Então, se você quer resultado, meu amigo, corra atrás. Corra atrás dos benefícios, motive seus familiares, motive seus amigos para ser essa tribo do bem aí saudável, certo? E aí, a prof vai ficando já por aqui, com saudade de vocês, muito feliz, né? Depois eu venho aí com a revisão das aulas para a prova parcial, avaliação parcial. Acredito que você vai sair super bem, né? E na sequência tem aí recuperação, mas eu já me despeço de você por aqui. Fica aí um grande beijo no coração de vocês e muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.